Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização de Minecraft Bedrock. E hoje eu tô aqui na 1.16.100.56 pra falar sobre todas as novidades, inclusive nós temos aí farms quebrando, nós temos correções de bugs aí que vão quebrar outras farms, nós temos também algumas pequenas correções e muitos bugs que estão surgindo nessa versão. Mas nem tudo são espinhos, minhas caras e minhas caras. Bom, tem uma seta aqui na minha cara pra falar nisso. Basicamente nós tivemos uma das grandes novidades aí, já saiu dois vídeos, tá, sobre isso. Então dá uma olhadinha neles que eu explico sobre blocos personalizados e outras armaduras e itens que nós vamos poder adicionar facilmente agora no Minecraft Bedrock, que vai abrir aí várias possibilidades pra gente ter addons, aqueles addons do Java que a gente sempre quis aqui no Minecraft Bedrock. Vamos que vamos pra ver essa atualização. Bom, e você pode achar estranho que eu estou aqui, né, no Bedrock Adventure pra você que conhece, mas basicamente é o seguinte. Gente, sabe aquele barulho gigante que dá quando começa um ataque? Pois é, ainda bem que eles arrumaram isso porque, sério, eu já tava ficando surdo já. Aqui ó, vai começar o ataque, eu vou ligar a nossa farm. Peraí, e parece que quebrou por causa do observador ali, mas basicamente, ó, o barulho deles agora tá mais baixo, né, não tá aquele barulho ensurdecedor. E se você deve ter achado estranho porque que o nosso matador de tridente não tá funcionando, não entre em pânico. Calma, é porque o observador tá extremamente bugado nessa versão. O que tá acontecendo é o seguinte, ó, vou colocar duas lâmpadas aqui, um observador aqui, redstone, e vou ativar. Calma aí, na verdade, ao contrário, peraí, agora sim vai funcionar. E vou ativar. Olha só, coisa mais bizarra, o observador, ele continua ativado, né. E pra quem viu lá, Red Rock, sabe que o observador deveria notar a atualização e simplesmente parar de mandar energia. Será que isso acontece? Não, olha só. Mesmo depois que a gente retira ele, peraí, deixa eu colocar ele aqui, é. Mesmo, ó, depois que a gente retira o bloco, ele continua dando energia pro bloco. Que coisa mais bugada. E já que a gente tá aqui no nosso mapa, antes da gente continuar mostrando os bugs, deixa eu descer aqui, é claro que eu tô numa cópia do mapa, viu gente. Pode ficar tranquilo. Uma correção de bug que foi bem legal é que agora, quando você coloca a moldura, você vai escutar o barulho dela. Ó, na hora de colocar. E na hora de retirar. E se você tá achando um pouco estranho que a nossa textura é transparente, é porque eu tô usando o nosso compilado de texturas que vai entrar aí agora. Vamos pra parte ruim dessa... dessa atualização. E antes de continuar essa atualização, eu gostaria de fazer um convite pra você que ainda não me conhece e ainda não é inscrito desse canal. O meu nome é Gil e eu faço vídeos de Minecraft Bedrock Edition. E se você não sabe o que é isso, é Minecraft de console, ou Minecraft de celular. E o negócio é o seguinte, todo dia, às 11 horas, a gente posta vídeo aqui no canal sobre tutoriais, curiosidades, novidades, bugs e várias e várias outras coisas. Série Survival, tem muita coisa aqui mesmo, então se inscreve aqui no canal, aqui nesse botão, inscrever e ajuda a gente a chegar aí à marca de 100 mil inscritos que nós estamos quase chegando lá. Agora sim, vamos continuar com esse vídeo. Aproveitando que eu passei aqui pelo Nether, outro bug que foi reportado nessa versão, e inclusive foi corrigido na passada, é que o teto nesse bioma aqui, e no Basalt Deltas, ele era de Netherrack, né? E não é pra nascer, né? Isso é um bug, deveria ser com a areia, aqui ó, areia e a terra da alma, tá? Não só o teto, mas a parede, tá? E tá um pouco bugado essa geração, porque a parede tá com Netherrack também, de acordo com a Bojang, eles corrigiram o teto, mas ainda falta aqui a parede pra ficar igualzinho a versão do Java. Voltamos pro mundo normal e vamos falar sobre farms que foram quebradas. Agora, olha só que coisa linda, quando você coloca o bloco de portal no chão, ele vai contar 1 até 2 e vai sumir, mesmo se você não colocar nada do lado dele. Isso significa que a nossa farm de slime vai parar de funcionar? Vamos lá ver? Agora sim, entrei aqui no mapa do Bedrock Survival, aquela série que nós amamos, se você não conhece, vai aparecer aqui agora, e vamos lá na nossa farm de slime, pra ver se ela vai parar de funcionar, ou se só vai aplicar com blocos que estão sendo colocados no chão a partir de agora. Ufa! Bom, pelo visto, parece que ela não vai parar de funcionar. Vamos ver aqui, vamos ver aquele slime ali, ó. Nossa, a partir do momento que o slime nasce, automaticamente o portal, ele é... Ele some. Não acredito, cara? Adeus, farms de portais. Tão breves na nossa vida. E por falar em farms sendo quebradas, já vou até mostrar aqui pra vocês, antes de vocês fiquem chateados, mas já dando a dica aí pra vocês correrem atrás antes da próxima atualização. Peraí que isso aqui é um bloco pra frente. É o seguinte, a gente sempre usou a mecânica de utilizar o botão para enganar o mob, ou seja, o mob acha que é um bloco completo, vai lá, anda e cai. Certo? Só que é o seguinte, a partir dessa beta, agora o mob, ele não vai mais cair nessa. Vou colocar o zumbi aqui, um aldeão do outro lado. E olha só o que vai acontecer. Ó, se eu colocar um bloco aqui, peraí, deixa eu colocar um teto aqui pra esse bicho não morrer. Ó, coloquei o botão aqui, se eu colocar o mob aqui, ó, ele não vai mais reconhecer o botão como bloco, ou seja, ele não vai mais andar e não vai mais cair. O lado bom é o seguinte, é que você pode fazer isso com o alçapão. Só que o problema disso é que você vai precisar de muita madeira. E lembrando de madeira, a farm de madeira do Dio vai entrar aqui agora, caso você precise aí mudar a sua farm de creeper ou qualquer outra farm para alçapão. Bom, eu recomendo a farm de madeira porque você vai precisar de bastante. Aqui ó, vamos mostrar aqui pra vocês. Ó, vou colocar o alçapão, ele vai chegar pertinho. Ele não vai ir porque aqui ó, ele não reconhece que é um bloco. Mas a partir do momento que eu coloco o alçapão do outro lado, ele vai andar e vai querer pegar aquele aldeão lá. E já que a gente tá aqui também, vamos já mostrar uma coisinha que foi modificada aqui ó. Foi corrigido parcialmente um bug onde os blocos, tipo lajes, tipo de coisa, que não tivesse nada embaixo, os zumbis não iam reconhecer como bloco. Então não iam passar porque eles iam ficar com medo de cair. Mas agora eles sabem que é um bloco, ó lá, eles atravessam e conseguem aí chegar no seu objetivo que é matar o aldeão. E aqui a gente vê mais um bug, peraí, peraí, vai embora, vai embora, vai embora, isso. Que é o, todos os bebês dessa versão estão sem cabeça. Olha só o aldeão como é que ele fica, parece, imagina, nossa, sabe o que a gente pode fazer? Vamos pegar o cavalo, o cavalo não, a mula. E vamos fazer a mula sem cabeça. Ah não, a mula tá com cabeça, cara. A gente tá mula, ia ser mó legal, cara. A mula sem cabeça. Isso é muito bom. Mas vamos ver aqui, ó, ovelha, ó. Acho que a ovelha tá sem cabeça, ó. Peraí, peraí, peraí. Peraí, vamos ver, sai fora, aquela pequenininha. Olha lá, olha lá, olha lá, aqui, ó. A ovelha tá sem cabeça, agora eu quero saber, hein. Qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás. Eu acho que essa aqui é a parte da frente, ó. E aqui, ó, e por falar em farm quebrada, sabe aquela farm de clipe que eu ensinei pra vocês? Então, pois é, ela não vai funcionar mais 100%, ok? Toda essa parte aqui, ó, que tem botão aqui no meio também, vocês vão ter que trocar inteiro, tá? Não fica chateado comigo e nem com o Mojang. Primeiro que eu não sabia que eles iam fazer isso. E segundo, que essa questão do botão é um bug que a gente aproveitou, né? A gente achou aí que eles não iam retirar. Mas agora que retiraram, a gente tem que ter a paciência e poder construir coisas novas novamente. A graça do Minecraft é essa. Eles vão lá, arrumam o trem, a gente vai lá e arrumam a forma de burlar. Eles vão lá, arrumam o trem, a gente burla de novo e assim até o final dos tempos. Hip portais, cara, tá muito triste. Não acredito que os portais forem embora. Sério, eu tô sofrendo muito mais pelos portais do que pelos botões. Ah, e só uma coisa aqui relacionada àquele Pathfinder. Pra quem não sabe, é o modo como os mobs encontram o caminho que eles vão fazer até chegar no seu objetivo. Vou colocar nosso zumbi aqui, ó. Vou colocar o aldeão aqui. Aí, ó. Lembra que eu falei que foi corrigida aquela questão de laje? Tem alguns blocos ainda, como a corrente também, que o mob, que o zumbi no caso, ou qualquer outro mob, ele não vai reconhecer. Aqui, ó. Vou colocar o aldeão sem cabeça ali, olha lá. Ó. Ele vai bugar e aí ele cai lá embaixo. Olha lá, ele também. Nossa senhora, uma burrice gigante, né? Olha lá, olha lá. Às vezes ele consegue, ele fica pulando, às vezes ele cai, olha lá. Que loucura. Olha lá, caiu de novo. Agora, uma dúvida. Os mobs não reconhecem o botão, mas... Peraí. Eles reconhecem? Peraí. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O aldeão e vamos ver se ele vai andar para o lugar errado. É. Parece que eles também não reconhecem como bloco mais. E ali, no caso, ele caiu porque ele tentou fazer esse pulo. Que pena, porque pelo menos a gente poderia usar isso com os aldeões, né? E nessa versão, nós tivemos vários bugs bizarros que aconteceram. Tipo, quando a gente procura cenoura, olha só. Não tem nada, né? Aí você pensa assim, será que eles retiraram a cenoura do jogo? Não. Aí você vem aqui, ó. Isso é... Onde tinha os crânios, só tem o crânio de esqueleto agora. Só consegue pegar o crânio de esqueleto. E alguns itens, como a cenoura, que nós vamos ter que achar ela aqui, ó. Ela tá sem nome. Olha só que coisa bizarra. Alguns itens, olha lá, ó. A maçã normal, maçã dourada, a cenoura. E vários itens estão aí desconfigurados. E uma correção de bug é o seguinte. Aqui, quando você ia fazer algum item, tipo uma espada, vou colocar espada de pedra. Ao invés de mostrar o pedregulho como item base, né? Que faz sentido. Eles estavam mostrando a pedra negra. E por último, mas não menos importante, aqui em perfil, olha só as skins aqui que a gente comprou. Cara, skins lindas. Se você não viu essa live aí, recomendo bastante. Bom, aqui em conquistas, eles mudaram a tela. Isso aí a gente já sabia. E agora, eles corrigiram o cálculo do tempo de jogo daqui 676 horas. Isso dá quantos dias, hein? Deixa eu fazer o cálculo aqui. 28 dias direto jogando Minecraft. É, eu acho que realmente a gente tem jogado um pouco demais, né? Isso é nessa conta, né? Porque essa aqui nem é minha conta oficial mesmo. Então é isso, galera. Essas foram as modificações da 1.16.100.56. Tiveram algumas outras relacionadas a Edom e eu fiz vídeos separados. Dá pra mostrar pra vocês, aprofundar mais essas modificações. Infelizmente, todas as farms que usam portais estão quebradas, infelizmente. Assim como todas as farms que usam o botão pra poder atrair os mobs e fazê-los caírem. É, a gente vai ter que inventar outra forma de fazer farm com portal. É isso. Nós vamos inventar ou não. Muito obrigado por ter este vídeo. Um grande abraço e fui! Fui! Ao infinito! E além! Abelhas! Olha o tanto de aldeão sem cabeça! Se o aldeão é burro, a gente...